De repente no Mano Nego do Borel, esse cara é muito foda, tá ligado? Eu sou muito foda desse cara, é assim, ó O pai arrasa no estilo, arrasa no visual Lança o cabelinho na régua, com uma beca bem legal Lança o Vick que tá no pulso, com um brilho bem legal O moleque, ele é foda, ele é sensacional É o Andrezinho da Aurocânia, com estilo, na moral O bagulho é doido, tá ligado? É só pra que, ó, não passa nada e nem pode, tá ligado? Gostosinho no azeite